É assim que se faz uma panqueca gostosa e saudável Então vamos comigo nesse vídeo que eu vou mostrar o passo a passo pra vocês Começamos com uma banana inteira bem madura Esmagamos ela bem, deixa bem esmagadinha Em seguida colocamos um ovo inteiro, gema e clara Dá uma mexida pra misturar junto com a massinha da banana Em seguida galera, aí eu tô usando farelo de aveia Uma xícara de farelo de aveia Mexe bem, mexe bem Bem fácil mesmo essa receita, fica comigo até o final do vídeo Colocamos uma colher de manteiga Untamos aí na frigideira Só botar, esquentar em fogo médio Bota a massinha Deixa ela bem nivelada ali junto na frigideira E tapamos aí Espera aí em torno de 3 minutinhos Vai ver que as laterais vão ficar mais sequinhas Vira, ela fica nessa crosta crocante aí Vira o outro lado, espera mais um pouquinho Serve e...